Então pessoal, seguindo aqui, o cabeçote acabou de chegar da retífica, tá? Por que? Tivemos que trocar o cabeçote, vem um novo da ronda, tá? Parece que ele já vem mais reforçado aqui, esse aqui a gente comprou agora, hoje é dia 2 de março de 2020, tá? Pra vocês terem uma ideia melhor. Aqui é o cabeçote velho, eu mostrei a trinca lá, e que tinha derretido as válvulas, por esse motivo a moto parou de funcionar. Por que derreteu a válvula? Deu superaquecimento, porque com a trinca entra mais oxigênio, já aumenta a combustão, mesmo vazando taxa de compressão, aumentou o calor da combustão, tá? Então por isso derreteu as válvulas. Saiu fora da proporção. E esse aqui, ó, aqui ó, dá pra observar, tá? Isso não é o que vem nos motocicletas, porque essa motocicleta já é rosca fina, porque ela é 2015. Então agora os sub-excelente, ó, já tá vindo com um pouco mais de material aqui, ó, pra resistir. Essa taxa de compressão muito alta, que esse motor tem, pra um pistãozinho de 300 cilindrada, né? A gente vê uma certa diferença, né? Aqui, ó, o desenho, né, do cabeçote, ó. Uma diferença muito grande, tá? Já foi realmente melhorado, correto? O que vem nesse cabeçote, tá? Esse aqui é o velho, todo mundo tá vendo, lógico. Ele vai vir, né, virgem, sem as válvulas, tá? Mas ele vem com os mancais, tá? Os mancais vêm e os parafusos, os eixos, os tuxos, as pastilhas e válvula, mola, não. Ele vai vir guia, os mancais, esses parafusos aqui e as sedes, tá? É o que vem. O que que é a sede? Pra quem não sabe, é um anel que tem aqui, ó, que a válvula não fecha direto no alumínio. Aqui tem um anel de aço, tá? As guias, que é aqueles, esses buraquinhos aqui, ó, tá? Os pinos são as guias. E é isso que vem no cabeçote. Pessoal, esse cabeçote saiu por R$ 1.390, tá? Na loja aqui de um amigo meu. Inclusive, eu já até trabalhei lá. Se alguém precisar desse preço aí, pode entrar em contato comigo, tá? É Espírito Santo. Eu passo o contato deles lá, beleza? Porque eu tenho achado aí na internet até mais caro do que isso. E aqui é um produto de qualidade original, beleza? Então, tá. É... Aí temos que remover também o coletor do velho, sensor de temperatura. E é isso aí, tá? Não vou montar... Não vou mostrar a montagem, porque eu já tenho a montagem desse motor de CB300 aí no... No YouTube, tá? Se alguém quiser ver, eu passo os links aí nos comentários aí da montagem do motor passo a passo, tá? Então, aqui era a questão do cabeçote. Descobri por que a motocicleta parou de funcionar. Chegou da retífica. Eu vou montar agora. E depois eu vou mostrar ligando a motocicleta. A motocicleta funcionando, barulho, esse tipo de coisa. Tá, pessoal? Mais uma vez, quem não conhece o canal, se inscreva, por favor. Compartilhe, deixe seu like. E alguma dúvida que eu puder estar sanando de vocês aí. Para os que não têm experiência com mecânica, né? É que é uma coisa praticamente básica para quem experimente, quem é mecânico profissional. Mas, para os amadores, eu posso estar tirando alguma dúvida aí. Tá bom? Eu sei, pessoal. Obrigado aí. Fiquem com Deus. Então, pessoal. Conforme prometido aí, né? Na sequência dos vídeos. Prometi de descobrir o defeito, montar e estar funcionando a motocicleta aí. Mostramos que a válvula derreteu, o cabeçote trincou. Também foi dito que eu não iria mostrar a montagem do motor, porque tem a montagem desse motor em outros vídeos aí. Se alguém tiver interesse, eu posto os links aí dos vídeos nos comentários. Tá? Então, agora montadinha, né? Parte de motor está montada. Porque o tanque está solto ainda e tal. Falta as carenagens, né? As rabetas laterais. Então, agora eu vou estar ligando ela. Para vocês verem o funcionamento. Como é que ficou. Porque eu tenho um vídeo que eu montei motor e não liguei motocicleta. Então, o pessoal ficou na dúvida se tinha funcionado ou não. Então, vamos lá. O molequinho está bravo. Sempre assim. Quer ouvir o funcionamento. O pessoal, quando liga o fogador elétrico, ela já ligou em dois mil giros, mas ela vai aquecer e vai parar. Vai abaixar aqui para um e meio, mais ou menos. Tá? Enquanto ela não abaixa a marcha lenta, nós não podemos mexer no acelerador porque ainda está fazendo um mapeamento de sistema. Porque a gente precisou tirar corpo injetor, né? Do sistema, desengatei tudo. O sensor de óleo, o sensor de som da lâmida. Então, é preciso que ela faça esse mapeamento sem mexer no acelerador ou fazer qualquer uma ou outra entrada. Correto? Agora ela está baixando aqui a lenta. Aí eu venho, essa média aí é 1.500, 1.600, tem uma certa oscilação, mas conforme ela for fazendo esse mapeamento aí, ela vai regular direitinho. O motor bem silencioso, tá? Ao meu ouvido aqui, às vezes na captação do microfone é muito sensível, então dá um certo ruído. Mas aqui, para mim, está perfeito. Nenhum nível de fumaça. Ficou bom. Nenhum vazamento de óleo apresentado. Vou deixar uma dica aí, que eu tive que fazer duas vezes, tá? Essa junta de papel, ela só vai cola na emenda da carcaça, tá? E eu usei a cola 598 aqui, e eu passei demais. Então, conforme eu fui apertando, rachou a junta, tive que desmontar e botar a junta com pouquíssima cola, só nas emendas, tá? Pessoal, vou interromper o vídeo aqui, é isso aí. Quem gostou, deixe o like, deixe seus comentários, compartilhe, deixe o joinha. Não dá para ficar falando muito que meu bebê aqui está bravo. Está querendo brincar com o papai aqui, está querendo sair. Então, não dá para dar muita atenção para vocês agora. Obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima. E aí